Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero te louvar, quero te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, te agradeço, meu Pai, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado da tua igreja, um Deus que tem cuidado de nós, meu Pai, muito obrigado, Jesus, tu és maravilhoso, tu és digno, meu Pai, de toda honra e toda glória, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando de toda a situação, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por tudo, Senhor, Pai, muito obrigado pelos cuidados, meu Pai, tu tem cuidado de nós, agradeço pelas bênçãos, pelas vitórias, te agradeço pela vida dos irmãos que tem nos ajudado no projeto Pão e de salvação, Senhor, que o Senhor venha multiplicar para cada um dos teus filhos, meu Pai, visite cada um, multiplique para cada um dos teus servos, meu Pai, ó Deus, abençoe o teu povo, Senhor, nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias em que a tua igreja tem sido afrontada por heresia, tua igreja tem sido afrontada por falsos profetas, meu Pai, tem de misericórdia, meu Pai, ajude a tua igreja, meu Pai, Pai, nós clamamos, meu Pai, Maranata, clamamos, meu Pai, pelo teu retorno, retorne, Jesus, tem de misericórdia de nós, nós queremos a tua vinda, nós queremos o teu retorno, meu Pai, envia o libertador, meu Pai, tem de misericórdia de nós, ajude-nos, ó Pai, ó Deus de poder, Deus de mistério, tem de misericórdia, meu Pai, abençoe o teu povo, Senhor, aqueles que estão abatidos, fracos, desanimados, visite, Senhor, tem de misericórdia, abençoa aqueles que estão em eminência, meu Pai, abençoe, meu Pai, dai vitória, aquele jovem, aflito, desanimado, abatido, triste, fortaleça a fé do teu povo, Senhor, aquela mãe aflita, aquele lar que está sendo destruído pelo inimigo, meu Pai, tem de misericórdia, meu Pai, abençoe, tenha compaixão do teu povo, Senhor, teu povo crama, meu Pai, teu povo busca pela tua vinda, ó Deus tem de misericórdia, meu Pai, nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, canal Nideni Peixoto, canal Viva com Deus, Pai, visite cada um, Senhor, tu conhece, meu Pai, nessa cidade, de cada um dos teus filhos, meu Pai, visite o teu povo, Senhor, dai vitória ao teu povo, tem de misericórdia em nós, meu Pai, nos ajude, em nome de Jesus, nós cramamos, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.